Você sabe de verdade o que é piso vinílico? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar! O piso vinílico é produzido a partir de PVC, cargas minerais, plastificantes, pigmentos e aditivos. Geralmente são pisos leves, com baixa espessura e grande durabilidade, o que faz com que sejam uma excelente opção em obras novas ou reformas, residenciais ou comerciais. O piso vinílico pode ser homogêneo, produzido a partir de uma massa única, ou heterogêneo, produzido em camadas distintas entre si. É fundamental respeitar as características técnicas de cada produto e usufruir sempre da melhor experiência com o seu novo piso. Os pisos vinílicos da Tarket são apresentados em três formatos, mantas, réguas ou placas. A instalação de cada uma delas possui características específicas que devem ser levadas em consideração. O sistema CLICK é uma forma de aplicação por encaixe e sem o uso de adesivo, e ainda permite a utilização imediata do seu piso, com uma instalação rápida e limpa. As réguas e placas podem ser coladas no contrapiso ou em sistema Luz Lay para pisos elevados, que ajudam na absorção do ruído causado pelos passos e podem ser lavados durante sua limpeza. Já as mantas, indicadas para locais que exijam a cobertura de grandes espaços, com um número mínimo de juntas, facilitando a limpeza e a combinação de cores. Para mantas de uso residencial, utilize Selanfix nas emendas. E nas mantas de uso comercial, utilize o cordão de solda. E lembre-se, a instalação de pisos vinílicos deve ser realizada por um profissional qualificado. Verifique no site se as condições de instalação estão de acordo com as normas estabelecidas. Mas antes de começar a instalar, verifique as condições do contrapiso. Você pode instalar piso vinílico sobre cimento, cerâmica, pedra, vinílico, com sistemas de calefação e mezanino travado. Asegure-se que o local estará limpo, nivelado, seco e curado e firme. O aspecto e durabilidade do piso dependem muito das condições do seu contrapiso. Por isso, se necessário, faça a impermeabilização. Preste sempre atenção aos dados do produto, como lote, cor e dimensão. Antes da instalação, é preciso aclimatar produtos e adesivos ao local por pelo menos 24 horas. Depois de pronto, é só limpar e, se necessário, encerar. As vantagens de ter piso vinílico na sua casa, ambiente corporativo, comercial e em muitos outros lugares não param por aí. Os pisos Target contam com tecnologia, design e com inúmeras possibilidades de cores e texturas para garantir praticidade, conforto e qualidade. E quando a comparação é feita na ponta do lápis, os benefícios do piso vinílico saem na frente mais uma vez. Por isso, confie e ofereça sempre o melhor ao seu cliente. Afinal, motivos não te faltam.